Olá, como vai? Hoje vamos falar das ferramentas básicas e que não pode faltar na construção, e acredite, as ferramentas fazem a grande diferença no desempenho de um serviço de obra. Fica no vídeo até o fim e você vai entender o quanto isso é importante. Ferramentas básicas para usar na construção civil Ferramentas e equipamentos desempenham um papel facilitador na construção civil. Quando os profissionais possuem os equipamentos certos, muitas atividades em um canteiro de obras podem ser realizadas com mais rapidez e produtividade. Além de economizar tempo, a qualidade do produto final é otimizada por meio de ferramentas seguras e confiáveis. Então, se você quer uma entrega rápida, segura e de alta qualidade da sua obra, confira esses 15 equipamentos indispensáveis em um canteiro de obras. 1. Alicate Alicates são ferramentas manuais utilizadas para diversas funções como cortar, dobrar ou prender peças, fios, arames e outros elementos. Um canteiro de obras completo deve ter vários tipos de alicates como, comum, frustrado, cortar bico-braçadeira, rebitador. 2. Andaimes O andaime é essencial para a execução de trabalhos em paredes, janelas, telhados e outras partes superiores. Para garantir a integridade do trabalhador, os andaimes devem atender aos padrões de segurança. Isso se aplica a todas as suas partes, incluindo corrimãos, escadas, pisos, sapatas e rodízios. 3. Betoneira Para misturar agamassa e concreto, as betoneiras agilizam o trabalho de preparação das massas. Através da mecanização do processo, pode-se obter uma mistura homogênea e manter sempre a proporção correta. As betoneiras podem ser elétricas, 220V e 380V, ou mesmo a diesel. Cada capacidade varia entre 150 e 600 litros. 4. Bomba de água A bomba pode ser usada tanto para fornecer água doce ao redor do local quanto para drenar o local que foi escavado ou perfurado. Bombas submersíveis, que funcionam em líquidos, são comuns em canteiros de obras. 5. Chave de fenda Nenhum canteiro de obras estaria completo sem um grande conjunto de chaves de diferentes tamanhos. Os modelos incluem estrela, chave de fenda, ajustável, chave ingresa, Philips e assim por diante. É importante lembrar que, para melhor protegê-los, eles devem ser usados apenas para o fim a que se destinam, não para soprar ou martelar. 6. Compressor de ar O ar comprimido é utilizado na construção para diversos fins, como calibração de pneus de máquinas e veículos, preparação da superfície antes do lançamento do concreto e limpeza de peças. Portanto, um bom compressor de ar é um equipamento indispensável no canteiro de obras. Ele vem em uma variedade de tamanhos e modelos para atender às diferentes necessidades de cada peça. 7. Esmerilhadeira Esmerilhadeiras são ferramentas multiuso para esmerilhamento, lixamento, rebarbação e acabamento geral. Eles podem substituir essas etapas manuais e tornar o trabalho mais rápido. 8. Furadeira As perfuratrizes vêm em diferentes modelos e fazem parte do cotidiano de muitos pedreiros, ajudantes e outros profissionais da construção civil. Compre brocas em diferentes diâmetros, comprimentos e materiais junto com brocas. Entre os projetos que não podem faltar no trabalho, as furadeiras de impacto se destacam por permitir a perfuração de superfícies de concreto ou outros tipos de materiais muito duráveis. 9. Gerador Os geradores geralmente convertem energia mecânica em energia elétrica queimando algum combustível. Eles são usados em canteiros de obras, pois geralmente não há rede elétrica disponível. Os geradores podem ser alugados de acordo com a eletricidade necessária no local. 10. Lixadeira Como o nome sugere, são usados para lixar e dar acabamento em diversas superfícies como madeira, concreto, massa de vidraceiro, etc. Existem diferentes modelos como lixadeiras orbitais, lixadeiras de cinta, lixadeiras de palma, lixadeiras de canto, etc. Além da lixadeira, considere acessórios como lixas de diferentes tamanhos e adaptadores para aspiradores de pó. 11. Ferramentas de corte Esses dispositivos também são velhos conhecidos da maioria dos profissionais. Eles facilitam o trabalho e reduzem a quantidade de trabalho necessária para cortar. Existem diferentes tipos de ferramentas de corte, tais como, arco de serra, multicorte, várias peças de corte, serra de madeira, serra de mármore, serra de mesa, serra sabre, várias facas-faca de porcelana. 12. Martelo E martelete todo mundo sabe o que é um martelo clássico, correto? Já os modelos elétricos ou pneumáticos substituem a velha martelada manual e reduzem o empenho corpóreo do empregado, trazendo mais refrigério, confiança e rendimento para a obra. Entre os modelos estão, pomodelo, martelo demolidor, martelete perfurador e martelete rompedor. 13. Medidor de nível Utilizados para prometer que pisos e paredes fiquem nivelados, os medidores de nível também nunca podem faltar em nenhum canteiro de obra. Agora, já é possível substituir os níveis manuais, com prumos ou mandeiras, por equipamentos mais modernos. Os níveis a laser otimizam a perfeição e aceleram a construção. 14. Parafusadeira Apertar parafusos manualmente já não é a maneira mais prática de arrumar esses elementos de fixação. Para elaborar isso de maneira mais rápida e com empenho mínimo, as parafusadeiras, geralmente pneumáticas ou elétricas, podem ser usadas. Alguns modelos são equipados com baterias, dispensando os fios e dando mais instabilidade aos operadores. 15. Trena Disponível em diferentes modelos, tamanhos e materiais, a trena igualmente é um item essencial em qualquer edificação. Os modelos mais modernos, a laser, podem auxiliar o serviço de medição, uma vez que permitem que ela seja feita sem o deslocamento do operador e por somente uma pessoa. Além desses, outros equipamentos costumam existir presentes nos canteiros, também máquinas de solda, transformadores, carrinho de mão, contêineres, compactadores de solo e assim por diante. Os equipamentos de amparo exclusivo e coletivo igualmente nunca devem ser deixados de lado. Como você viu, existem muitos equipamentos que facilitam a prática no canteiro de obra e diminuem o período da edificação. Essas ferramentas igualmente trazem mais capacidade para o resultado e confiança para os trabalhadores. Portanto, realmente vale a pena investir em bons equipamentos para ter um canteiro de obras lucrativo e eficaz. Sempre que for alugar, busque fornecedores confiáveis para prometer o êxito do seu empreendimento. E aí, gostou das dicas? Quer acompanhar mais conteúdo sobre obras e equipamentos de construção? Então inscreva-se no nosso canal, porque temos novidades para o próximo vídeo. E até o próximo, se Deus quiser!